Um carro de luxo com queixa de furto foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal no Vale do Mucuri. O motorista saiu do Rio Grande do Sul e seguia para Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Quem vai contar esse caso pra gente, Afantando Pesco? O Aifo Antônio, tava de longe, hein? Veio de longe esse carro aí, hein? Pois é, Nicometes, é aquilo que você sempre fala, né? Passa ali, passa aqui, mas daqui não passará. O que que acontece? A Polícia Rodoviária Federal fazendo fiscalização de rotina e apreendeu esse veículo de luxo ontem à noite no posto de fiscalização aqui em Teoflotone. Ao parar o veículo pra fazer uma fiscalização, perguntaram ao motorista o documento do veículo. Não tem. Ué, mas como assim? Não tem. Ah, porque ele justificou que comprou o carro há quatro meses. E aí, ó, mas como que o senhor comprou o carro há quatro meses e não tem a documentação do veículo? Aí foram puxar a placa. Quando puxa pela placa do veículo, ó, ocorrência de furto. Ó, mas peraí. O senhor comprou esse veículo tem quanto tempo? Quatro meses. Presta atenção, Nicometes. Há quatro meses ele disse que tinha comprado o veículo. Só que o veículo estava com a queixa de furto do último dia 21 de maio. E aí, ó, mas como que ele comprou o carro, não tem documento e agora uma queixa de furto do veículo? E aí ele rodou. Detalhe, o carro tem placa de Santa Catarina. Ah, o dono dele está no Rio Grande do Sul. O verdadeiro proprietário está no Rio Grande do Sul. E aí o cidadão não soube contar. A história não fechou de jeito nenhum, Nicometes. Resultado? Veículo apreendido, encaminhado para o pátio conveniado do Detran. O motorista levado para a delegacia, supostamente, sob crime de receptação. Ele vai responder por suspeita de crime de receptação. E esse veículo iria para a cidade de Araçuaí. Há uma informação de que o motorista que conduziu, que foi preso, ele tem envolvimento com o comércio de veículos na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinho. Nicometes, nós estamos acompanhando esse caso para saber o resultado, o desfecho. Porque isso foi encaminhado ao delegado de plantão. Temos que esperar agora essa ocorrência chegar até o delegado de área, para verificar o que aconteceu com esse veículo, com o motorista. Por quê? Para fechar, contar uma história. Porque esses dados que estão no relatório da Polícia Rodoviária Federal, Nicometes, não fecham uma coisa com a outra, não tem uma conexão. Nós vamos aguardar a Polícia Civil investigar e esclarecer o que aconteceu. É aquilo que você fala, Nicometes. Passa aqui, passa ali, mas daqui não passará. Não passará mesmo. Inclusive, Fantônio, eu contei para você da outra vez que eu usei seu nome aí, falei que é seu amigo, entreguei, estava tudo certinho, meu documento, documento do carro. O rapaz não acreditou muito não, tá? Ele bateu a lanterna lá para conferir se eu era eu mesmo. Aí eu falei, não, sou amigo do Fantônio, de Vitor Quir. Os meninos aí que comandam a info aí em Teoflotone, no Mucurí, em Jequitonha. Aí ele falou, você trabalha com eles? Não, quem sou eu? Não consigo trabalhar com eles, não. Eu trabalho lá em Valadares, eles trabalham aqui. Então, eles são os reis desse negócio aqui, ó. É, aí o rapaz olhou direitinho e a sua voz está aparecendo aqui, rapaz, que trabalha lá. Aí me liberou. Passa nada não. Um abraço para a turma aí. Aí os patrulheiros acompanham o Balão Geral, audiência espetacular lá. É, e continue trabalhando, né? Assim que funciona. Valeu, Fantônio!